Agora, tenho palavras. Uma luz de esperança Eu sofri, eu chorei, me perdi, te encontrei Você pacificou o que era meu E hoje é seu Você é meu oceano Futuro dos meus planos Em parte, tu me terás Vambora, vambora! Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer é ter Você é meu tudo Eu sou seu nada Você é o oposto do meu ser Ah, pode ser que eu querer Conjumine com você Alô, Crigo! Que saudade, meu irmão, de cantar com você de novo Tamo junto sempre Alô, Ticão! Que o tempo não passa É tempo de abundância Vinha estourando as trevas numa luz De esperança Eu sofri, eu chorei, me perdi, te encontrei Você pacificou o que era meu E hoje é seu Você é meu oceano Futuro dos meus planos Em parte, tu me terás Vamos gerar pra ficar bonita Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Verão na primavera Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer é ter você Você é meu tudo Você é meu tudo Vamos mudar o clima agora Vamos voltar pro pagode do presidente Mais uma?